E aí jogadores, beleza? Sejam bem vindos ao canal. Meu nome é Ivan para quem não me conhece, como está na descrição aí, hoje vou mostrar a arma para vocês, Samurai Edger, que é uma das principais armas da série Resident Evil. Então, deixar bem claro galera, não é uma arma de verdade, é uma arma de airsoft para quem pratica o esporte ou para colecionismo mesmo, beleza? Então não se assuste. E vou mostrar de cara, essa aqui ó, trazendo essa caixa maravilhosa de acrílico. E antes de mostrar para vocês com detalhes e tudo, pode ser que alguns de vocês nunca acompanharam a série Resident Evil, talvez nem saibam do que eu estou falando. Então vou te passar algumas informações nerds rapidinho aqui. Essa arma aqui é uma habilita 92F modificada, ela foi fruto da amizade entre Barry Burton e o especialista em armas dos Starz, Robert Kemp, proprietário de uma das principais lojas de armamento da cidade de Hankle City, beleza? Ela foi construída sob medida para os membros do esquadrão de Elite. A arma passou por uma série de modificações que a diferenciou de suas versões comum, utilizado pela maioria dos policiais de Hankle City. Essa pistola aqui, ela foi entrega a alguns membros dos Starz em dezembro de 1996, em caráter de teste. A arma foi desenhada e construída por Joseph Kemp, o irmão de Robert, sob uma série de parâmetros pré-definidos. As exigências eram de universais para todos os modelos da Samurai Edge. Bom, aí após os testes realizados por Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e o Wesker, a Samurai Edge foi declarada como a arma oficial dos Starz em fevereiro de 1998, e passou a ser utilizada por todos os policiais do esquadrão 4 meses depois. A arma também ganhou um brasão do time e detalhes em madeira no cabo. Que é esse aqui, ela é de madeira mesmo, esse cabo aqui é de madeira, cara, é perfeita. E aqui o brasão dos Starz. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês aqui com detalhe a caixa aqui, mano, uma caixa muito linda de acrílico, cara. A tampa dela é de acrílico. Ela tem aqui umas duas travas aqui em cima para poder desarmar ela aqui. É um material muito bom, cara, muito resistente. Ela é linda, cara, é tipo uma maletinha mesmo, mano. Uma maletinha muito da hora mesmo. Aqui tem um botãozinho aqui, ó, quando você aperta, acende a luz, cara. E atrás fica como se fosse um raio laser, tá ligado? Para o outro lado fica melhor, tá vendo? Ela é muito top, cara, muito top mesmo. Se eu apertar mais uma vez no botãozinho aqui, ó, tem um botãozinho aqui, ó. Aí a luz fica um pouquinho mais fraca, fica muito estalho para você deixar na estante assim, cara, de amostra. Meu, muito da hora mesmo. Apertar mais uma vez, ela fica piscando. Muito top, muito top mesmo. Olha, tá sem a pontinha laranja, tá, eu tirei para dar uma armadinha realiza, mas vou mostrar para vocês detalhes aqui, tá? Deixa eu tirar ela da caixa para vocês verem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque eu preciso das duas mãos. Ah, já destravei aqui, acho que vai dar para a gente ver. Calma aí. Ai. Ó, eu destravei, e você levanta, ó, e ela sai. Olha que top, mano. Muito top mesmo. Vou deitar ela aqui. Galera, essa arma de Airsoft aqui, ela não é vinha de um amigo meu de infância, o Daer, que me prestou para poder mostrar para vocês aqui. Ela está quase sendo minha, a gente está negociando aí, o preço, o valor. Então, ela está quase minha. Então, eu já estou mostrando para vocês aqui. E fala, Yodari, cara, ele foi o cara que me ensinou a jogar Resident Evil, meu. Quando eu comprei meu Play 1, cara, vixi, nem sei que ano foi, se foi em 96, 97, sei lá. Eu já peguei o Resident Evil 1 e o 2, cara, não sabia jogar nada, meu. E o cara já era viciado para caramba. Já moleque, já, meu. Porra, a gente jogou tanto, cara, ele me ensinou a jogar, mano, fizemos o final de tudo quanto é jogo daquele jogo. Jogamos com o Tofu, com os mercenários, fizemos tudo quanto é final daquele jogo, cara. Mas Resident Evil 1 e 2 foi muito top, cara. Apesar que eu acho, eu tenho uma paixão enorme pelo Resident Evil 1, sabe, o classicão mesmo. Aquele bem feião, que todo mundo acha feião. Não o remake agora, o U mesmo, cara. Puta, que jogo demais, cara. Eu gosto muito daquele jogo lá. Bom, vamos mostrar aqui a arma aqui rapidinho. Olha que maravilha, cara. Aqui é o paint dela, né, que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tira aqui, desrosqueia. Olha, que da hora. Solta um pouco aqui, beleza. Olha, tirando aqui, põe ela aqui em cima. Gostaram da minha mesa, pessoal? Olha, mesa que da hora. Tá frozen. Olha, cara, vamos mostrar com detalhe aqui, vamos ver se eu consigo focar. Ela é toda de aço. Acho que é aço inoxidável, sei lá, cara. Ela não chega a ser acromada, ela é meio fosca, sabe? Aqui o brasão da Stars. Vamos mostrar aqui primeiro aqui, ó. Olha o que tá escrito aqui, ó. Stars RPD Especial Team. Distrito Policial de Huckle City, cara. Né? Time Especial. Aqui o brasão, aqui tá me apagar, então eu vou pegar nela. Aqui tá melhor, ó. Ó. Stars Rankle Police. O cabo, ele é de madeira. Tá? E aqui do lado, aqui, ó. Modelo Samurai Edger. Muito top. Detalhando de uma arma de verdade, pessoal. Tirando as peças de plástico dentro dela e a mola que tem aqui em cima, aqui, ó. Que é mais fraca. É uma arma totalmente real, cara. Totalmente real mesmo. Totalmente real. Ó. O peso dela é de uma arma real. Tanto se você sair com uma arma dessa aqui na rua, sabe? Porque se te pegar, você vai ter que responder pro porto de arma, cara. Porque isso aqui é... É real, cara. É real, real, real mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Mostrar pra vocês aqui. Não sei se eu vou conseguir focar. Aqui dentro, aqui, ó. Ah, não vai dar pra ver dinheiro, mas é... Tudo de plástico aqui dentro, aqui, ó. Então não chega a ser... Uma arma... Pode causar... Morte a uma pessoa. Muito da hora, né? Ó. Aqui, tá o paint dela. Vou mostrar o paint dela aqui. Aqui, ó. Ah, vamos ver se eu vou conseguir focar. Ô saco. Pera aí. Nossa, mano. Não quer focar, mano. Que saco. Câmera de merda, mano. Vou mostrar o que tá escrito aqui pra vocês aqui, ó. M92F. Aê. M92F. Modelo militar. Tá vendo? Aqui, ó. Onde você coloca o ar comprimido pra poder dar pressão pra você poder disparar as bolinhas, mano. Então as bolinhas vai aqui dentro, aqui, ó. Né? Pode ser umas bolinhas de alumínio ou de aço. Não sei se existe de plástico. Quem souber aí que já deixar um comentário aí, beleza. Se souber alguma coisa mais interessante sobre essas armas de arsoft. Eu não manjo muito de arsoft, mas... Tá vendo aqui, ó. Muito da hora, cara. Muito da hora. E aqui, ó. Você pega ela aqui. Só joga aqui, ó. Encaixou. Já era. Tá encaixado aqui, ó. E é só tirar, cara. Muito da hora mesmo, cara. Ela tem os detalhes. Tudo é uma arma de verdade aqui, ó. E tudo funciona, pessoal. Tudo, tudo. Esses botões aqui de travamento, travamento. Essa parte de cima desmonta tudo. Aqui sai pra fora. Igual uma arma real mesmo, cara. Muito da hora, cara. Muito da hora, meu. Ó, o negócio de tirar o coisa é igualzinho. É da hora, pessoal. Muito top mesmo. Bom, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se é a primeira vez que está visitando o canal, se inscreva. Deixa um like, comentário. Vamos trocar uma ideia, beleza. E é isso aí. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho